Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Porque clamo por vós todo dia Animai e alegrai vosso servo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que me há vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra do mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que te aches virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Dovos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tente pena e olhai para mim Confio, Mãe, confio, ó vosso servo De vossa serva, ó filho, salvai Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Ora, ó Pai, ó Filho e ó Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus nos destinou para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que, quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concelei, Senhor, aos nossos corpos Um sono restaurador E fazei germinar para a messe eterna As sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Amém Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta A luz do mundo é essa aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria